Música Aquecimento global vai afetar muito fortemente o Brasil, vai afetar milhões de brasileiros que vivem na região do Nordeste. Transformar uma região que hoje é uma região semiárida numa região desértica. A floresta amazônica é um ecossistema que também vai sofrer significativamente com o aumento da temperatura e os grandes centros urbanos com aumento de eventos climáticos extremos como inundações e grandes secas como por exemplo a seca recente que a cidade de São Paulo está passando com a crise da água, vão se tornar cada vez mais frequentes. Música A primeira medida é combater o desmatamento. Eu entendo, e isso está sendo muito discutido agora, sobre desmatamento zero, desmatamento ilegal zero. Qual a medida do desmatamento é uma coisa para se discutir. Mas sem desmatamento a gente não vai dar a nossa contribuição de jeito nenhum. E o segundo ponto é pensar transporte, cidades. O nosso compromisso do Brasil na ONU, ele é robusto, forte, se você comparar com outros países em desenvolvimento, mas ele é muito fraco na agenda urbana. Hoje já se sabe que quem mais emite no mundo são as cidades. Cerca de 70% das emissões vem das áreas urbanas do mundo e também são as áreas que mais sofrem. E além disso, são as cidades que mais sentem na prática também, as prefeituras. Políticas como mobilidade urbana, gestão de resíduos, em muitas cidades também, até a gestão de eficiência energética e adaptação, são funções dos governos municipais. Então esses governos municipais são atores muito relevantes para qualquer política de mudanças climáticas. Música As empresas já estão estabelecendo uma precificação interna de carbono, para que elas consigam imaginar e vislumbrar diferentes projetos e o impacto real que um tem contra o outro. Hoje, essa equação está completamente desequilibrada. Então essa avaliação ainda é incompleta. Gera lucro, é porque traz dinheiro, porque é bom sim para o meio ambiente, é bom para as pessoas, é bom para as empresas, é bom para os negócios. Não resta mais dúvida disso, acho que é um caminho que não tem mais volta. Música